Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ele entende que você tá frutido, ele não vai soltar mais. Não, mas o dia ficou 3,6kg no último dia. A gente perdeu 2,6kg na salma e deixou 1kg por dia seguinte. Ele perdeu de shorts, né? É, perdeu de shorts, cueca e aí ele usou só meia libra. Se ele tira o shorts, eu deixei 40 graus certinho. Deu certinho, mano. Certinho. Esse é aquele que o filho chora e a mãe não pode fazer nada. Você tem que se apegar na cama lá de cima. Tá perto das pessoas que realmente guardam você, que é o seu propósito. Que é a vitória no final. Ninguém quer passar por isso aqui. Depois a luta é só um show à parte. Isso aqui é o que é o mais difícil. Eu para o sul, descanso no sul, depois... O sul é que parte? Vou pra Porto Alegre. antipos, né? ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô. Obrigado. Pô, eu achei que você tava com os 80kg pra nossa porrada. Não, eu achei que tava com os 78kg. Só bem, só bem. É a retenção líquida, né? Não, e as moléculas, né? Mas querendo ou não, mano. Tirou sua retenção mesmo agora. Mas rola, passa os quantos? Eles estavam arrumando, sei lá. Eles eram arrumados em uma torre. E fomos para a sauna. Agora, fizemos 3 rounds e fomos para a sauna. Porque se eles tavam estudando, não vinha. Tá perfeito. Segredo. Ah, não se pode, é assim. Segredo do Estado. Ah, não é. Outro governo. Outro governo. Outro.